Olá, bom dia pra você. Comitiva do governo federal chega a Roraima para apurar as violações de direitos humanos contra a população Yanomami. Em apoio às equipes que trabalham na região, o Ministério das Comunicações vai instalar pontos de internet na reserva indígena. E em reunião com governadores, o presidente Lula reforça diálogo e democracia. A porta desse palácio estará aberta a todo governador ou governadora que tiver uma demanda que precisa ser discutida pelo governo federal. Segunda-feira, 30 de janeiro, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Uma comitiva do governo federal chegou nesse domingo em Roraima para apurar as violações de direitos humanos contra a população Yanomami. Cláudia Boiunga traz as informações ao vivo pra gente. Cláudia, bom dia pra você. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. É isso mesmo, a comitiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania desembarcou em Boa Vista neste domingo e fica até quinta. Nesse tempo, a comitiva vai colher informações para montar um relatório que vai prever mais ações do governo federal para combater a tragédia que assola o povo Yanomami. A comitiva também pretende apurar as responsabilidades e entender como a situação chegou a esse ponto. Nos municípios que perpassam o território Yanomami, os integrantes da comitiva também vão mapear equipamentos públicos, locais e as condições para receber o apoio das políticas públicas do governo federal. Também vai identificar possíveis cidadãos em risco e elaborar planos de proteção individuais e coletivos. Na agenda também estão previstos encontros com lideranças Yanomami, representantes do Conselho Indígena de Roraima, promotores de justiça e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, entre outras organizações. E ao programa de rádio, a Voz do Brasil, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, falou sobre o impacto do garimpo na comunidade Yanomami. Vamos ouvir. Nós tivemos seis anos de muita ausência do poder público de assistência de saúde nos territórios indígenas. Yanomami é uma pontinha do iceberg, diante de tantos casos que estão ainda invisibilizados. O garimpo impede os indígenas de circularem no território para buscar alimentos que vêm da natureza, que já estão escassos por conta do desmatamento. E traz insegurança para eles produzirem o seu próprio alimento, porque está ali o território tomado por invasores. E o Ministério das Comunicações vai instalar pontos de internet na Reserva Indígena Yanomami, em Roraima. A ideia é apoiar as equipes que estão prestando serviços na região. Mais pontos de internet e banda larga vão ser instalados no território Yanomami pela Telebrás. O acesso será feito por meio do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas. Atualmente, a região já possui sete antenas instaladas. A ideia é levar a inclusão digital e otimizar o trabalho das equipes que prestam apoio humanitário aos indígenas da região. A gente está levando imediatamente 15 pontos da Telebrás, mais 10 do Centro de Cipã, em apoio à saúde indígena. Isso vai levar conectividade de alta qualidade para esses pontos, apoiando todas as iniciativas de saúde para ajudar a recuperar imediatamente esse problema que estamos enfrentando com a saúde indígena lá nas aldeias do Yanomamis. Os equipamentos que serão instalados no local são disponibilizados em maletas, são fáceis de transportar e instalar, possuem bateria e podem ser conectados em aparelhos celulares e computadores. Já tem as baterias dele, que dura 14 horas, depois você só recarrega as baterias e continua funcionando. E é exatamente para usar em calamidades públicas, como está acontecendo lá, que não tem como se chegar tão rápido com o sistema fixo. O Ministério das Comunicações agora estuda a possibilidade de instalação de pontos fixos de internet na terra Yanomami. Foi inaugurado no Rio de Janeiro o Supercentro Carioca de Vacinação, que vai funcionar também aos finais de semana para o atendimento da população. O superposto vai funcionar num casarão histórico em Botafogo, zona sul do Rio. Ele foi reformado e adaptado para o novo serviço. O prédio, inaugurado em 1905 por Oswaldo Cruz, isolava pacientes com doenças infecciosas, como peste bubônica, cólera e febre amarela. E nos últimos anos, abrigava um setor administrativo da prefeitura. Agora, ele volta a contribuir para o enfrentamento de doenças. O local vai oferecer todas as vacinas do calendário nacional, com atenção especial para a imunização contra a Covid-19. A novidade é que esse serviço ficará aberto até nos finais de semana. Funciona todo dia, de 8 às 10 da noite, incluindo os domingos. Vai fazer parte das nossas grandes campanhas, mas também daquelas vacinas que a gente tem que tomar no dia a dia. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, participou da inauguração a convite do prefeito Eduardo Paes. Nos últimos anos, assim como ocorre no restante do país, a cidade do Rio tem ficado abaixo da meta de vacinação estipulada pelo Ministério da Saúde. E governantes federais, estaduais e municipais querem mudar esse quadro. No dia 27 de fevereiro, a gente começa a vacinar com a vacina bivalente a população que está indicada para receber essa vacina. Vamos retomar as campanhas da vacina da influenza, retomar o calendário vacinal nas escolas e também o programa de redução, emergencial de redução de filas e cirurgias. E na última sexta-feira, o presidente Lula se reuniu com governadores de todos os estados e do Distrito Federal. O encontro terminou com uma carta pela democracia e um plano de investimentos para retomar obras paradas. O presidente Lula e os 27 governadores assinaram a Carta de Brasília, um documento que reafirma o compromisso com a democracia e com a estabilidade institucional e social do país. A criação do Conselho da Federação, uma mesa permanente que contará com a participação de representantes dos governos federal, estadual e municipal para discutir temas considerados prioritários, foi outra iniciativa que surgiu durante o encontro. Depois da reunião, Padilha anunciou um plano de investimentos para retomar cerca de 10 mil obras paralisadas. Os governadores vão entregar até o dia 10 de fevereiro as prioridades de retomada e a partir de 13 de fevereiro serão feitas reuniões entre os estados e o governo federal. Faremos essas reuniões bilaterais de fechamento dessas propostas com a ideia de que até o final de fevereiro nós tenhamos esse conjunto, essa carteira de obras junto governo federal e governo estaduais. Assunto de interesse dos governadores, a recomposição das perdas orçamentárias geradas pela desoneração do ICMS em combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicações, também foi debatida com o presidente Lula. Ficou decidida a criação de uma comissão de governadores para acompanhar a negociação sobre o assunto no Supremo Tribunal Federal com a participação do Ministério da Economia. Outra novidade foi o lançamento de um movimento nacional pela vacinação. Vacina é algo de interesse coletivo, de saúde pública, nós precisamos combater qualquer tipo de negacionismo e fake news. Na abertura da reunião, o presidente Lula disse que vai estabelecer uma nova relação com os entes federados. Ele afirmou que todas as demandas estaduais vão ser analisadas pelo governo federal. Não há da parte do presidente da república, do vice-presidente da república, nenhum veto a qualquer companheiro ou companheira que queira conversar. A porta desse palácio estará aberta a todo governador ou governadora que tiver uma demanda que precisa ser discutida com o governo federal. Para os governadores, o diálogo constante com o governo federal é o ideal. O Brasil precisa voltar a conviver, voltar a dialogar, voltar a ter no instrumento da conversa e da construção civilizada uma prática comum entre os entes federados. A intervenção na segurança pública do Distrito Federal está prevista para se encerrar amanhã, 31 de janeiro. O setor é comandado por Ricardo Capelli desde 8 de janeiro, quando atos antidemocráticos depredaram as sedes dos três poderes em Brasília. Na última sexta-feira, um relatório foi apresentado à sociedade. O relatório foi divulgado 19 dias após a intervenção federal na segurança do Distrito Federal e aponta ações que facilitaram a invasão às sedes dos três poderes em Brasília. Dois dias antes dos atos, um documento da inteligência já alertava para o risco de depredação dos prédios públicos. Mesmo assim, batalhões importantes para conter os terroristas não foram acionados. Nesse relatório da inteligência, o relatório vai estar disponível também como anexo na internet, onde dizia que a tomada do poder, a manifestação que era convocada como tomada do poder, previa, inclusive existia ameaça concreta de invasão aos prédios públicos. E no dia dos atos, enquanto os golpistas caminhavam para a esplanada dos ministérios, a PM já havia percebido as intenções de alguns manifestantes. Há registro de apreensões feitas pela polícia de pessoas com máscaras, com bola de gude, com elementos que já manifestavam a intenção, com utensílios, com aparato que já manifestava a intenção de uma ação mais violenta. Ainda segundo o documento, tanto os atos antidemocráticos do dia 8, quanto os outros eventos que ocorreram em Brasília após o resultado das eleições, foram planejados de dentro do acampamento montado em frente ao quartel-general do exército em Brasília. E o presidente Lula recebe hoje o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz. O encontro aprofunda a retomada das relações entre Brasil e Alemanha, com o aumento do diálogo diplomático e da cooperação política, econômica e ambiental. Na visita oficial, o chanceler alemão também deve anunciar a liberação de recursos para o Fundo Amazônia. Acordos comerciais, meio ambiente e sustentabilidade são alguns dos temas que devem ser tratados durante a visita do chanceler alemão Olaf Scholz ao Brasil nesta segunda-feira. Está prevista uma cerimônia de assinatura que oficializa o repasse de 31 milhões de euros para o Fundo Amazônia. Uma contribuição do KFW de até 10 milhões de euros para o projeto conservação florestal na região amazônica do Brasil e uma outra contribuição financeira no valor total de até 21 milhões de euros para o projeto conservação florestal na região amazônica do Brasil, Fundo Floresta, com foco em controle de desmatamento. Outro assunto que deve ser tratado pelas autoridades é a negociação de um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O bloco sul-americano é composto por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai e compreende uma população de quase 270 milhões de habitantes. Já a União Europeia reúne 27 países com mais de 450 milhões de habitantes e um PIB estimado em quase 20 trilhões de dólares. É muito importante também que a gente identifica nesses sites oficiais a preocupação com o social. Os alemães partem dessas premissas para tentar ter relações mais próximas no Brasil, de colaboração e de trabalho conjunto. E a gente fica por aqui para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima segunda-feira, uma boa semana e até amanhã, às 8 horas da manhã, aqui no Brasil em Dia. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri